Olá alunos, sou Juliana Arcângel, professora de matemática. Estive com vocês na última aula. Então, de novo, não perca tempo. Pegue seu caderno, seu lápis e vamos estudar. Vamos dar continuidade ao último assunto, os números reais. Porém, a abordagem hoje vai ser mais no conjunto dos números irracionais. Mas antes, vamos responder o desafio matemático da aula anterior? Será que você conseguiu? Na aula anterior, o nosso desafio foi represente na reta numérica os seguintes números. Menos 2 quintos e 3 quartos. Menos 2 quintos, bem simples. Se você dividir 2 por 5, negativo, você vai encontrar menos 0,4. 0,4 está compreendido, negativo, do lado esquerdo. Compreendido entre 0 e menos 1. Um pouquinho aqui, recuado, antes do 0,5. Então, ele aqui, menos 0,4. E aí, você aceitou? O próximo número, 3 quartos, positivo. Se você também dividir 3 por 4, encontrará 0,75. Então, já dá pra ver que o número está compreendido entre o 0 e o 1 positivo. que está do lado direito. Agora, se você dividir o 0, a distância do 0 a 1 em 4 partes, 0,75 é a terça parte. Olha aqui. Justamente aqui, 0,75. Muito fácil aí. Ok? Vamos lá. Hoje, nós vamos estudar o conjunto dos números irracionais. Calma, não é um número sem razão, não. Ele tem muita razão. Os números irracionais, eles são os decimais infinitos, que são as raízes não exatas ou inexatas. Vamos ver como descobrir. Os matemáticos, eles estavam com a curiosidade de descobrir, eles pegaram o quadrado de lado 1, certo? E eles queriam descobrir que valor era a diagonal desse quadrado de lado 1. A diagonal é aqui, é justamente. E eles descobriram que valor era a raiz quadrada de 2. Então, quando foram calcular na ponta do lápis qual era a raiz quadrada de 2, descobriram que a raiz de 2 era um número infinito. Se nós fossemos colocar este número na tela aqui, ele não ia caber, porque é infinito, não tem fim. Então, esse número que não tem fim, essa raiz quadrada não exata, é considerado um número irracional, certo? Porque o número irracional, ele não pode ser representado na forma de uma fração, certo? Vamos prosseguir. Outro número irracional bem conhecido é o número pi. Você já ouviu falar? Pi, ele tem o valor, é uma letra do alfabeto grego, e ele tem o valor na matemática de aproximadamente, porque também ele é um número infinito, ele é um número irracional. 3,14, 15, 9, 12, 65, ele não tem fim. Como foi que descobriu-se esse número pi? Um matemático chamado Arquimedes, ele resolveu, ele foi lá num círculo e pegou a circunferência, circunferência, gente, é o contorno vermelho, círculo é o interior amarelo, é a área, circunferência é o contorno vermelho. E o que Arquimedes descobriu? Ele descobriu que o comprimento da circunferência, ou perímetro, ou contorno de uma circunferência, dividido pelo diâmetro, que é essa linha aqui, que passa pelo centro da circunferência e pelos dois raios, porque a distância do centro ao arco é o raio, então o diâmetro é duas vezes o raio. Então, o que foi que Arquimedes descobriu? Que a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro daria o número pi. Então, pi é 3,14 de forma infinita. Isso vai funcionar para qualquer circunferência, de qualquer tamanho ou medida. Mas agora é hora de praticar um pouco. Vamos praticar um pouco? Como localizar a raiz quadrada de 2 na reta numérica? Vamos lá, aqui está uma reta numérica, você já atendeu sobre a reta numérica. Como localizar a raiz quadrada de 2? Olha aqui a raiz quadrada de 2. Lembrando que raiz quadrada é um número que ao quadrado vai chegar ou igual ou perto de 2. Será que tem? A gente vai descobrir pela tentativa, certo? Vamos lá. Eu vou começar por 1. Será que 1 ao quadrado é 1? Então, não é 2. 1 é menor que 2, certo? Então, já testei com 1, vou tentar agora com 2. 2 ao quadrado é 4. 4 é maior que 2. Então, já sei que a raiz quadrada de 2 é um número maior que 1, porém menor que 2. Então, na reta numérica, ele vai ficar aqui entre 1 e 2. Só que agora eu preciso descobrir as casas decimais. Vamos fazer por tentativas. Eu fiz uma tabela e você vai me acompanhando. Acompanhe. Eu vou colocar assim números para a gente ficar tentando. Tipo, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Vou elevar ao quadrado e vou descobrir qual é que chega mais próximo da raiz quadrada de 2. Então, coloquei todos ao quadrado e aqui as respostas. 1,21, 1,44, 1,69, 1,96, 2,25. Você já viu qual é que chega mais próximo da raiz quadrada de 2? Pela resposta ali, 1,96. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente mais perto de 1,4. Então, na reta numérica, você já pode localizar. Já sabe que é entre 1 e 2. Então, quase no meio, um pouquinho, aqui vai estar a raiz quadrada de 2 na reta numérica. Ok? Vamos mostrar agora outra forma de localizar a raiz quadrada de 2 na reta, só que com régua e compasso. Pega aí um lápis, a régua e o compasso para a gente poder descobrir como achar ou descobrir a raiz quadrada de 2. Vamos lá. Vou pegar a régua, pegar, desenhar um quadrado de lado 1, igual os matemáticos fizeram, a mesma distância, 1 e 1. Traçar a diagonal e agora pegar o compasso. Ali na distância que é da diagonal, você vai colocar o compasso nas duas extremidades da diagonal. Ok? Pronto. Agora, você vai pegar e colocar as duas extremidades no compasso sem mexer, com a mesma distância que abriu lá na figura anterior. Aqui. Você vai retirar e não vai mexer não, deixa lá. E agora vai colocar na reta. Essa distância da diagonal vai ser justamente a raiz quadrada de 2. Então, você aprendeu outra forma de achar a raiz quadrada de 2. Professora, pode achar lá de 5, de raiz quadrada de 5? Tente em casa, mas antes, aí agora você pega o seu lápis, onde o compasso marcou risca, e ali será a localização da raiz quadrada de 2. Ok? Espero que você tenha compreendido um pouco desta aula aqui. E para finalizar, nós vimos todos os conjuntos agora nessa aula. Conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais. E aqui, esse separado foi o conjunto dos irracionais. Todos eles fazem parte dos conjuntos dos números reais. Aí fechamos. O conjunto dos reais contempla todos esses conjuntos. Então, espero que você tenha aprendido um pouco desse assunto. E com certeza vamos nos ver na próxima aula com um assunto novo. Fique com Deus, fique na paz e até mais!